E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal, agora falando sobre uma nova proposta de moeda alternativa. É o Pi Coin, né? Moeda Virtual Pi, fazendo referência àquela moeda grego-romana que tem uma sequência de números. 3,14, 15, 16, enfim, uma sequência de números muito grande aí. Essa é a interface inicial, é um aplicativo, é um projeto novo, que só tem acesso àqueles que recebem o convite. O aplicativo, ou a moeda, ainda não existe efetivamente, né? É uma moeda que, segundo os desenvolvedores, tem mais de 10 milhões de pessoas apoiando o projeto, tá? E foi desenvolvida por PHDs de Stanford, né? Isso é uma mensagem padrão aí que vocês conseguem visualizar em todos os convites, beleza? Bom, o fato é que a moeda ainda não foi desenvolvida, tá? Ela não existe ainda. Apesar de você ver pessoas falando que isso aqui é uma mineração, não é mineração. Na verdade, é só uma estratégia para ter o incentivo e a participação de pessoas, né? Mas a ideia é que quando você já lançado efetivamente na Binance, eu tenha direito a, pelo menos agora, 3Ps, tá? Agora, o quanto vai estar valendo, a gente só vai ter que ir aguardar até o final do ano para saber direitinho, tá? Mas, por enquanto, eu estou acumulado aqui 3Ps e vai subindo automaticamente. Bom, a interface é bem simples, tá? Agora, aqui no Content Chat, ele tem um chat tanto de pessoas internacionais, né? Inglês ou português PTBR. Deixa eu vir aqui, olha lá. Aí eu vou aqui em Pioneers Portuguese. Aí lá, em português, é um chat em tempo real, tá? As pessoas contribuindo, mandando perguntas, dúvidas. Aqui todas as mensagens e ali tem algumas dúvidas. E olha lá, alguém mandou. Qual a previsão para a Scripts Moeda ser lançada? Ela já foi um fato levantado anteriormente, né? A previsão é 31 de dezembro, né? Aí, de acordo pelo contribuidor. É mais ou menos por aí, tá? Esse rapaz, ele não é oficial nem nada, tá? Não é uma data exata, mas é fato que até o final do ano deve estar disponível na Binance. Aqui em ModFax, são as perguntas frequentes, tá? Como que funciona, o que que é, etc. Uma coisa interessante para vocês saberem é, isso aqui, novamente, não é mineração, né? A gente está usando um celular, estou usando a 1008 Lite, que não tem nem hardware, tá? E muito menos energia para quebrar criptografias e gerar moedas virtuais. Então, isso aqui não é mineração. Eles falam que é, mas não é, tá? É justamente para, novamente, ter o incentivo das pessoas contribuírem. Eu estou ali com 3,15, 20, vai subindo a quantidade de PIS. Conforme eu vou convidando pessoas para essa nova moeda, essa nova proposta, eu vou ganhando algum bônus, né? A velocidade com que eu ganho, entre as, com que eu minero essa moeda virtual, vai aumentando, né? Mas, novamente, não estão minerando, né? Isso aqui, tem todo um algoritmo ali que vai subindo os nossos ganhos dessa moeda. Eu vou mostrar uma imagem de quanto valia a Bitcoin, tá? Bitcoin, quando começou, uns 10, 12 anos atrás, cara, não valia quase nada. Valia muito pouco. Então, pode ser que essa moeda P seja o mesmo esquema, tá? Não vale nada, mas só que quem sabe, daqui uns 5 aninhos, quanto que vai estar valendo, né? E, conforme você pode ver na tela, eu já ganhei, já tenho direito a ir a 3 PIS. Vamos supor que, hoje, um PIS vale 100 dólares, né? Até o final do ano, quem dera, né? Mas, se eu tiver, aí eu teria, no caso, 300 dólares, né? Em reais, com a cotação atual, de mais de 5 reais, Isso seria igual a mais de 5, 10, 15 mil e 500 reais, entendeu? O aplicativo tem algumas regras, tá? Uma das mais básicas é, não tente fazer o login em mais de um dispositivo. Por quê? Porque ele não vai minerar mais rápido, De acordo com a quantidade de dispositivo que você tinha alugado. Ah, vou fazer o login em 10 celulares, Para ganhar 10 vezes mais rápido. Não, não vai ser possível. Na realidade, ele vai detectar que você está burlando o sistema, E, possivelmente, você vai queimar todos os PIS que você tem. Ou seja, vai zerar a quantidade de PIS que você tinha ganhado até então. Aqui no canto esquerdo, no menu, Ele tem umas informações interessantes, tá? Algumas estão em desenvolvimento, outras estão desenvolvidas. Outra coisa interessante ali embaixo, é corrigir o nome, tá? É muito importante que no cadastro que você for fazer, Coloque seu nome verdadeiro, tá? Primeiro nome e sobrenome. Número para contato, dependendo da forma com que você fez o seu cadastro, né? Se foi pelo Facebook ou por número de telefone mesmo, tá? E você tem um tempo para fazer essas correções, Se você colocou alguma coisa errada. Ele dá um tempo ali de 13 dias. Se depois de 13 dias, 6 horas e 21 minutos, Eu não tiver feito as correções, ou seja, tiver alguma coisa pendente, Tudo que eu ganhei, né? Aqueles 3 PIS, 15 e 76 agora, Eu vou perder, tá? Ele vai queimar. Aí, é o que a gente não quer, né? Porque eu ganhei 3 PIS em menos de 24 horas, tá pessoal? Foi um convite que eu recebi, estou contribuindo e mandando para vocês aí nos comentários fixados e na descrição também, tá? Mas é interessante, né? Que nem a imagem que eu mostrei aí, está mostrando para vocês na tela. Bitcoin começou valendo nada. E hoje é uma das top 1 moedas aí mais compradas. Não vou falar nem no que diz respeito à quantidade de pessoas, Mas eu vou falar assim, de influenciadores digitais, Pessoas que são formadas em finanças e estão aderindo ao Bitcoin, né? Mas se você voltasse no tempo, 13 anos atrás, Quando eu acho que não estava valendo nem sequer 10 reais, Estava valendo centavos, Ninguém acreditava, né? Agora, em real brasileiro, já, se eu não me engano, Já chegou a bater, ultrapassou a cada dos 300 mil reais. Bom, o que eu indico para vocês é, Tentem aderem, né? Essa moeda aí, porque assim, Você pode fechar o aplicativo, tá? Mas a cada 24 horas, você tem que clicar nessa setinha aqui, ó. De energia, tá? Para dar um up. É bem simples, intuitivo, Mas vamos supor que ela venha surgir aí na Binance, Vira uma moeda efetiva. Você vai ter um bônus aí de 3 pis. Vamos supor que não vale nada, Mas você não vai perder nada também, Porque você não está pagando, tá? É gratuito. Mas se der certo, por outro lado, Vai ser muito bom para você, Porque você vai ter ganhado aí, Nem que seja alguns centavos ou alguma coisa, Mas você vai ganhar, Você vai ter alguma coisa aí para comemorar. Beleza?